Você é um cara... Não, sério, a gente falou aqui já que você falou que nesses últimos dois anos tudo mudou na sua vida, mas eu queria saber do antes desses dois anos, assim, como é que era, como foi esse seu corre, como você começou a trabalhar, soube que você trabalhou como oficial de limpeza, oficial de limpeza, eu falei? Auxiliar de limpeza, que misturou duas profissões. Enfim, e aí esse corre, aí você tá aí há um tempão, como é que foi até chegar no MC Daniel? E a Fafalende, que eu também já soube que é um sucesso, a casa dele e tudo mais. A Fafalende! Agora tem duas, tá, gente? Tem uma lá em São Paulo e outra aqui no Rio. Tá sabendo, hein, preta? Tá sabendo, tem amigos em comum. Quando a apresentadora é estudiosa, profissional... Nossa, largaram meu, fazendo a faxina no fundo? Olha, que bonitinho! Não, 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 ele é meu primo. No meio? É, meu primo. Antes de... Do ácido hilerônico. Do rica vírus bater nele. Gostei. Achei bonito. Edivão e o Erlen. Essa época aí eu trabalhava de produtor. Você trabalhava de produtor? Eu também já fui produtora. Eu fui de rap, já trabalhei com chamã, já trabalhei com o meu flow. Sério? É. Isso é muito bom pra você como cantor, né? Que você sabe, eu escorre tudo. Se o cara te dá, o produtor te dá um migueto e fala, não, se eu botar a mão e vou lá, eu faço. Minha equipe sabe bem o que é isso. É, é. Eu falo, pô, eu trabalhava exatamente com o que você trabalha. Não tenta me burlar, por favor. É bom, é bom, é bom. Isso aí é a Fafalende de... É a Fafalende de São Paulo. Caramba, o cara. Isso é uma conquista, né? Que é igual o Peter Pan, não tem o mundo mágico lá? Tem. A Fafalende não tem problemas. Deus habita nesse lugar, é um lugar de comemoração, de família, de alegria. Com a sua mãe, com a sua irmã. Eu, minha mãe e o meu irmão. Ah, o irmão, exatamente. E vocês... Eu tenho um outro irmão que... E o Fafazinho, meu cachorro. Ah. E o Fafazinho, ele deve estar assistindo em casa. Meu irmão. Boa. Trato os cachorros como humanos. Eu também. Somos desses. E vem cá, a primeira grana grande que você ganhou, assim, qual foi o primeiro sonho que você realizou? A primeira grana leve, que não foi tão grande. Eu comprei comida. Eu queria muito, pô, ter o que comer, né? Ter... Comer ketchup, maionese, sucurinha, dar uma... Coisa que não tinha na sua casa antes. Ah, tinha às vezes, né? Volta e meia. Sim, eu sei... É. É. E aí, a primeira grana que eu ganhei, eu... Assim que eu estourei, eu comprei a casa pra minha mãe, onde ela sempre teve o sonho de ter um apartamento no condomínio, lá na frente do shopping Itabuão, onde eu morava. Boa. É isso. Sua mãe fez tanto por você, né? É, poder ver o filho agora retribuir pra ela. Desde criança, ela passava na frente do... na frente da... desse condomínio e falava um dia, eu não sei como, mas Deus vai me abençoar e eu vou conseguir ter uma casa aqui. E a bênção já estava do lado dela, né? É. Aí eu dei pra ela a casa lá e depois eu comprei a minha. E trouxe ela pra morar com você? Sempre. Minha mãe vai morar comigo pra sempre. É. Quem tava comigo, quem fez tudo por mim, minha vida inteira foi minha mãe. Minha mãe vai morar comigo pra sempre.